A CIDADE NO BRASIL Mas hoje nós estamos aqui para falar, quer dizer, falar dele sempre, mas falar sobretudo da obra dele que está mais uma vez sendo relançada pela Companhia das Letras. E nessa primeira fornada estão saindo dois livros, o Amor Acaba e o Mais Estranho dos Países. E que seguem um pouco uma ordenação que foi feita da obra a partir de 1999. Eu acho que antes de mais nada, e seria curioso e bom para a gente, ouvir o Paulo. Porque a Elvia Bezerra, que é a nossa grande coordenadora de literatura, trouxe uma peça, que é o Paulo lendo um lindo poema dele. Então eu queria que vocês ouvissem. Vamos lá. Pesquisa A gaivota determinada mergulha na água verde. Há um tempo para o peixe e um tempo para o pássaro. E dentro e fora do homem, um tempo eterno de solidão. Muitas vezes, fixando meu olhar no morto, vi espaços claros, pós e diga-pós. O sumidouro de um tempo subterrâneo, patético, mesmo as almas menos presentes. Vi como se vê de um avião, cidades conjugadas pelo sopro do homem. A estrada amarela, o rio barrento e torturado. Tudo tempos de homem, vibrações de tempo, vertigens. Senti o hálito do tempo doando melancolia aos que envelhecem no escuro das boates. Vi máscaras tendidas para o copo e para o tempo, com uma tensão de nervos feridos e corações despedaçados. Se acordamos e ainda não é madrugada, sentimos o invisível fender o silêncio. Um tempo que se ergue ríspido na escuridão. Cascos leves de cavalo cruzam a aurora. O tempo goteja como sangue. Os cães discursam nos quintais. E o vento, grande cão infeliz, investe contra a sombra. O tempo é audível. Também se pode ouvir na eternidade. Bom, estava tão preocupado da entrada dessa encena do palco que não apresentei. Enfim, meus queridos amigos que estão aqui hoje para falar de Paul Ventes Campos. Humberto Werneck, escritor, ensaísta, cronista, ele próprio, cronista dos melhores. Hoje, militante da crônica em São Paulo. E Wilson Figueiredo, velho companheiro do Paulo. Menos velho companheiro do meu, só que eu sou de menos idade, mas também velho companheiro meu. E acompanhou a vida do Paulo que conhece, conhece o Paulo muito bem. Ambos, eu e ele tivemos o privilégio, no Jornal Brasil, de convidar o Paulo para voltar a escrever crônicas. Tivemos para isso dois almoços deliciosos e maravilhosos, de conversa, de tudo. Então, eu queria que eles dessem aqui hoje, quer dizer, Humberto, como autor do Desatina Rapaziada, como autor de um livro que fala dos mineiros e dos cronistas e escritores mineiros, mas também por tudo que ele conhece de crônica, da crônica como gênero, da crônica como uma aparição interessante no cenário literário brasileiro. Então, primeiramente, eu eço o que? Por onde eu começo? Começa, quer dizer, eu me lembro uma vez, você, aliás, foi o Humberto também, me mandou uma coisa que foi uma entrevista que você fez com o Paulo para um jornal mineiro, um jornal literário, como é que é aquilo? Na revista é difícil. Não, eu me lembro, só de uma que eu fiz, foi você, eu não sei. Não, mas foi depois, quando você lançou o livro. Eu sei, não, mas é uma entrevista que o Paulo tinha 21 anos. Aí você fez uma entrevista. Na edifício. Ah, no edifício. Em segundo número. Ah, bom. Aquela foi uma entrevista séria, ele custou, foi uma recolamoração que ele deu àquela revista, foi essa entrevista que eu fiz com ele. Uma entrevista típica de jovem, quer dizer, considerar jovem, naquela idade, já tínhamos mais de 20 anos, o exatidão, é inexato isso, mas, de qualquer maneira, tinha o vício da nossa idade, todo mundo queria definir coisas, definir situações, opções de vida, opções políticas. Esse, o Paulo fez isso, mas, de todos nós, ele era o mais cético. Aliás, ele era o único cético, mas ele era o único. Ele não tinha a alma de jovem entusiasmado, ele tinha a alma de uma pessoa equilibrada, que sabia o que era a vida, que a vida não era o que parecia, o que parecia o jovem, a vida era mais comprometida com a responsabilidade do que uma vida de jovem. Então, era esse, o Paulo, naquela época. Nessa ocasião, o que ele já tinha escrito? Era só poesia ou ele já tinha escrito? Não, ele escrevia mais ensaios. É uma coisa engraçada. O Paulo começou como ensaísta, ele fazia artigos sérios, porque ele estudava mais do que todo mundo. Todo mundo era leitor, ele não lia um livro como leitor, ele lia um livro como quem quer aprender, como quem quer estudar, encontrar a explicação para aquele livro, localizar o livro no espaço e no tempo. Esse era o modo da cabeça dele assimilar as coisas do tempo. Ele era o menos jovem de todos nós, embora tivéssemos a mesma idade. Todos vivíamos em torno daquela idade, dos vinte e poucos anos, vinte e dois, vinte e três anos, pouco mais, pouco menos. Ele era estudante de Direito ainda. Ele publicava onde em Minas? O jornal que publicava as coisas nossas, era a Folha de Minas e o Diário Católico. A Folha de Minas era um jornal, naquele tempo havia isso, do governo. O governo tinha um jornal, um jornal normal, mas normal até certo ponto. Era o jornal do governo. Ou então no Diário, que era um jornal católico, que era muito aberto a jovens escritores, e o Paulo colaborava lá também. Mas era principalmente na Folha de Minas, onde ele dirigiu o suplemento literário. Durante uns dois anos, ele dirigiu o suplemento literário lá, que era o equivalente aos jornais do Rio, que tinham todos um suplemento literário aos domingos. Nesses primeiros escritos dele, já se pronunciava um estilo, uma maneira peculiar de escrever? O Paulo começou e acabou no mesmo nível, na mesma qualidade, com os mesmos temas, com aquele lado meio... É difícil, porque não é triste, não. É um lado meditativo. O Paulo era uma pessoa meditativa. Ele gostava de pensar, de formular as ideias, os sentimentos. Agora, tinha também um outro lado, que era o lado pessoal, e gostava de futebol, gostava de música. O Paulo cantava coisas de carnaval antigo, formidáveis. E a música que a senhor via cantar, que era até de um escritor, um dos autores era um escritor famoso que tinha na nossa época. E vocês, quer dizer, nessa época, o que era para esse grupo e para ele em particular? Influências. Leituras, que tipo de leitura? Leituras já eram um pouco dos lançamentos literários. Por exemplo, um livro que foi... Eu não me lembro de ter conversado com ele sobre esse livro. O Stibon, um escritor francês que era um pensador e que pegou todo o pensamento político e filosófico do século XIX e trabalhou em cima disso toda a ficção, que era o conflito da geração de pais com filhos. E era pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, foi a primeira vez que um romance... Era um romance enorme, dois volumes de 500 páginas. Roger Martandigarro. É um livro excelente. Eu nunca relia esse livro, tenho vontade de ler, só para ver o quanto a gente era jovem naquele momento. E a história do pensamento, da evolução política do pensamento, daquela França do século XIX, que foi uma França crítica, um pensamento crítico, que vinha desde a Revolução. E este quadro, a gente discutia, vivemos muito esse quadro. Na ocasião desse livro, então, por exemplo, marcou, o Stiboll marcou uma época muito grande lá, digamos, uns dois anos, e mesmo na literatura brasileira foi muito comentável. Agora, ele, espera aí, não, tem outra coisa. Ele já gostava muito de poesia, e o Paulo tinha em matéria de poesia, ele tinha, por exemplo, uma característica que eu não sei onde é que foi buscar. Mais adiante, eu fiquei sabendo que o pai dele tinha sido professor de literatura latino-americana. Sobretudo de literatura latino-americana. E o Paulo deve ter sido. Por isso, o Paulo teve um acesso muito grande, e ele era um lançador de poetas estrangeiros no nosso meio. Todo mundo falava em Neruda naquele tempo. O Paulo Neruda estava ficando no auge da fama por motivos políticos, inclusive. Neruda era um homem de esquerda, era um militante de esquerda, e o mundo estava em guerra. Ele vai te perguntar tudo isso aí. Não, só que é o seguinte, porque não Meditações Imaginárias, acho que é o título da crônica, tem um parágrafo que diz assim, Devo aos poetas de todos os tempos a sobrevivência de minha alma. Aos franceses, a ordenação das mais altas hierarquias semânticas. Aos espanhóis, a guitarra tocando em duas cordas o diálogo entre o erudito e o popular, inestricáveis. A portugueses e brasileiros, o sabor. Aos alemães, ter me tornado quem sou. Aos melhores britânicos, as muitas folhas que desabrocham nas trevas, despercebidas. Então, ele devia tudo que era poeta. Foi ele quem eu ouvi falar pela primeira vez, e pouca gente fala até hoje, Vicente Uidobro, que foi um grande poeta chileno, no nível de Neruda, mas era um surrealista, viveu mais na França do que no Chile, e o Paulo adorava. Ele me deu um dos livros dele, que ele tinha, do Uidobro. E com o tempo, só com aquele livro do Uidobro, eu era a única pessoa que conhecia o Uidobro também, do meu lado. E um dia o Luiz Orlando, aqui no Jornal do Brasil, lá foi ao Chile, qualquer coisa lá que o jornal mandou. O que você quer que eu traga para você? Eu falei, traga um livro do Vicente Uidobro, e ele trouxe um livro enorme. Um livro de formidão. Agora, ele não viveu no Chile, é curioso que o Uidobro viveu na Europa, mas o Paulo conhecia muito a poesia latino-americana. E o pai dele tinha sido professor dessa matéria, eu não sei onde pode ter sido, ele deve ter sido de faculdade de filosofia, coisa parecida. O pai dele era poeta, não é? O Paulo era, mas ele... Não, não, não. O doutor Mário era poeta, com dois livros publicados. Mas eu não sabia, não. Eu sabia que ele era médico, médico da Saúde Pública de Minas. Como meu pai também era médico, eu conhecia o nome do... O pai do Paulo, antes de conhecer o Paulo. É isso. Você conheceu o Paulo como? Quem? Você conheceu o Paulo como? Quando você conheceu? Eu conheci o Paulo... O Hélio Pelegrini tinha um primo chamado Sábado Magal, que veio por aqui, é um dos entendidos de teatro no Brasil, que eu conheço o Sábado. Muito. O Sábado foi para São Paulo, cedo, veio primeiro para o Rio, e o Rio veio para São Paulo e virou paulista. O Paulo... Como é que foi a história? Ah, bom. Um dia, eu não sei quem... Ah, é. Um dia eu estava... Eu conheci o Sábado antes deles, digamos, um ou dois meses antes. E um dia, eu estava na pensão que eu morava... Minha família morava no interior. E eu morava na pensão de estudantes. Então, eu estava numa janela, conversando. Eu, de Sábado, estava conversando, um pouco mais, assim, fim da tarde, cinco, seis horas da tarde, quando ele dizia assim, ah, quem vem lá? Olha lá, o Hélio, o Paulo e o Otto. Quer dizer, a Trindade Maldita. Deviam subir na Rua da Bahia. Na Rua da Bahia. A cidade era pequena dessa, tudo se passava na Rua da Bahia. E... eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos. Espera aí. Agora já... Na minha idade, eu já não me lembro com exatidão em matéria de idade, eu não acredito muito, não. Mas foi assim que eu conheci. E o Paulo já era, já cultivava a poesia, mas não se comprometia como poeta. Ele foi... O que cresceu com o tempo nele foi o poeta, o conceito dos leitores. E o cronista também. Ninguém reparou. O Paulo foi um cronista. Durou pelo menos 30 ou 40 anos como cronista na vida do Rio de Janeiro. Fala dele como cronista, Humberto. Qual é a singularidade do Paulo como cronista? Olha, acho que, antes de mais nada, o que justifica a minha presença aqui é ser um privilegiado representante de uma geração que foi a primeira que leu crônica sistematicamente, no grande momento de ouro da crônica brasileira. Estou falando dos anos 50, do século XX. Naquele tempo, se comprava uma revista chamada Manchete. E havia nessa revista nada menos de quatro cronistas. Ninguém menos que... Já estava consagrado. Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e, de quebra, tinha o Henrique Pongetti. Enfim, então, eu faço parte de uma geração que foi cevada na literatura dessa gente, na leitura de Paulo Mendes Campos. E acresce, no meu caso, o fato de que a geração, aquela turminha, aquele quarteto, era, para mim, a geração, a geração de referência. Eram os caras, para quem a gente olhava. Assim como eles olhavam antes para Drummond, para Emílio Moura, para João Alfonses, a minha geração tinha os olhos postos nessa gente. Razão pela qual a gente lia obsessivamente, eu me lembro de ter lido com 14 anos, o Domingo Azul do Mar, quando saiu, tinha o quê? 13 anos? Já estava lendo aquilo. Sei até hoje de cor, algumas coisas do Paulo. Pois bem, Paulo foi um cronista puro sangue, que é uma coisa hoje um pouco rara. Hoje se chama de cronista muita coisa que, na verdade, são comentaristas, são editorialistas. E ele foi não só um puro sangue, como eu acho que ele terá sido daquele grupo notável dos anos 50, 60, que foi o momento de ouro da crônica, talvez o cara mais versátil. Ele era capaz de fazer uma crônica que era um conto, era um bom conto. Vários, vários e vários. Era o irmão gêmeo da poesia. A crônica dele era a gêmea da poesia. Isso. Você destaca isso em um artigo, aliás. Ele fazia, ele tinha essa veia lírica também, que se exercia na crônica, bastante, ele fazia pequenos ensaios, aliás, muitos ensaios, talvez a maior parte da crônica. A marca dele inicial foi essa. Eu acho que ele manteve essa coisa. Mas não publicou um livro disso. Poderia ter juntado. Quem sabe as pessoas teriam uma visão um pouco mais generosa, mais generosa do cronista Paulo Mendes Campos se encarassem desse ponto de vista. Ele foi também um ensaísta bastante bom. Um cara que apanhava, às vezes, um assunto do momento, um grande tema que estava aí dando sopa, e traçava aquilo belamente. Ele era um cara capaz de fazer também umas brincadeiras. Ele tinha essa veia humorística que eu acho notável. Ele era um cara um pouco não só da história humorística, mas como da Butadze, aquelas pequenas coisas. Ele tem um livro inteirinho que se chamou Hora do Recreio, e que é um humaná, que é uma coisa, eu acho que até no subtítulo ele chama que é uma coisa para você ler num dia de chuva, que são frases soltas, tem sessões que se repetem, muito gozados, muito aforismo, muito epigrama, muita coisinha. Então, eu acho que, para mim, como leitor, ele atende a tudo que eu poderia esperar de um bom cronista. Tem uns caras que são ótimos cronistas, vamos pegar o Fernando Sabino, mas é mais numa veia da história gozada, em geral. Quando vai se meter a profundo, o negócio fica, não dá pé. A crônica do Fernando tinha muitas vezes a tendência a ser anedótica. O Mário de Andrade numa carta pessoalmente insistiu com ele que ele evitasse aquilo e o Fernando se ofendeu, se sentiu ofendido, dizer que ele era anedótico na crônica. Ele não tinha a alma que o Paulo tinha, a alma do Paulo era uma alma de poeta. O cronista Paulo, a cabeça dele, o universo dele, as nuvens dele, é um impressionista. Ele foi um grande poeta, eu acho que o veio principal dele era a poesia. Descoberto, sobretudo, depois de morto. O cronista prevaleceu sobre todos os dois e ficou esquecido foi o inicialista. Agora, Gozada, que sendo principalmente poeta, é interessante que ele não tem reservado para a crônica uma sobra da poesia, o que frequentemente acontece. Nós tivemos aí, vamos dizer assim, o melhor do Drummond, está na poesia. Embora Amoracaba é uma poesia, o Amoracaba é uma poesia. Eu considero um poema em prosa. Em prosa. Muita coisa que ele fez. Ele fez a poema em prosa, eu acho. Ele fez com uma, tem uma qualidade, uma concisão só da poesia. E depois, a crônica, embora me pareça que tenha sido na vida dele um ganha-pão, sobretudo, não é uma maneira de ganhar vida, ele nem por isso ele fez uma crônica fácil, como muitos desses caras que reservavam para a crônica uma espécie de um subproduto. A crônica dele é uma coisa exigente em termos de vocabulário, tem um peso aquilo, não é um... Não tem palavra de margem de medo. É verdade. de um exatidão. E enfrentava temas que, se você pensava, a crônica saiu na revista Manchete, está certo? Ou saiu num jornal, no Diário Carioca, ou depois no Jornal Brasil, tal. Ele enfrentava temas ásperos, às vezes, ou complicados, ou densos. De novo, vou dar só, prometo que é só um pequeno exemplo. que é uma crônica que está no Amoracaba chamada Anatomia do Tédio. E que começa assim, todas as paróquias se parecem. Minha paróquia é consumida pelo tédio. Diz um santo pároco de aldeia, criação do romancista católico Jorge Bernanot. O tédio é um câncer, uma poeira pela qual passamos sem ver, mas que respiramos, comemos e bebemos. que termina por cobrir-nos o rosto e as mãos. É preciso sacudir essa chuva de cinza. Por isso, o mundo tanto se agiganta ou habitua-se ao tédio, que é um desespero abortado, uma forma torpe de desespero, a fermentação de um cristianismo decomposto. E aí, tem um momento dessa crônica que eu acho que é justamente esse lado ensaístico dele e que tem uma coisa de permanência que é impressionante. Eu acho que podia ser lido hoje, se você diz. Mulheres e homens vivemos uma época de faltas. Falta de tempo, de sono, de repouso, de dinheiro, de amor, de convivência, de variedade, de coesão familiar, de comicidade, de cordialidade, de liberdades, de simplicidades, de natureza, de segurança, de estabilidade financeira. vivemos em contrapartida uma época de excessos, excesso de ansiedade, de trabalho, de burocracia, de ruídos, de hostilidade, de monotonia, de pagamentos, de alarmes, de desagregação familiar, de tensão, de dramaticidade, de violência, de coerção, de complicações, de ameaças, de instabilidade. Acho que ainda vivemos essa época. Ou, em grande parte, eu ia até falar uma coisa com você, que eu vi, outra coisa que o Humberto escreveu e que eu concordei, ou escreveu ou disse, que eu concordei inteiramente. Quer dizer, o fato dele ter sido um leitor de cronistas, imagino que para a formação dele, para mim, que somos jornalistas, e para o Wilson, sei lá, é que a crônica era uma aula de narrativa. Uma aula de narrativa que a imprensa perdeu. A crônica dava um sabor a certas narrativas que a imprensa não sabia como descobrir, porque ela era prisioneira de um cânone próprio, do LIDE, que é o primeiro parágrafo de qualquer matéria, do SUBLIDE, que é o segundo parágrafo. Eu ainda trabalhei no Jornal do Brasil e o LIDE tinha que ter cinco linhas e não podia ter ponto. E o SUBLIDE tinha que ter cinco linhas e não podia ter ponto. Está certo? Esse era o gesso que a narrativa enfrentava. Quer dizer, você tinha que contar uma história que fosse possível que fosse possível você resumi-la nas primeiras dez linhas de um jeito que você encadeasse uma frase sem ponto. Você precisava criar uma facilidade de leitura para o leitor, precisava criar para ele um abre-alas com objetivo, um abre-alas da objetividade do que você ia dizer. Isso produziu coisas das mais insossas produzidas pela imprensa brasileira. em faculdades de jornalismo aqui no Rio tinha seis meses de aula de vídeo. Seis meses aprendendo a como se faz uma coisa de cinco linhas objetivas sem ponto. Está certo? Mas, tudo bem, acho que a imprensa venceu isso, mas acho que o Paulo, em muitas das coisas dele, quer dizer, numa coisa dele, por exemplo, que eu adoro, que são as crônicas autobiográficas dele, quer dizer, ele descrever como é que era um almoço na casa da avó Estefânia, aquilo é uma aula de narrativa. É um prodígio você conseguir dizer em vinte linhas tudo o que ele tem. Numa descrição, quer dizer, ocupando-se de uma descrição foi a vivacidade que as descrições podiam ter. Tinha um repertório vocabulário formidável, tinha um horror à vulgaridade e tinha referências, porque acho que a crônica criou para si próprio às vezes uma navalha, que é, não existe crônica que não seja um pouco autorreferente. Uma das coisas da crônica é que a crônica se permite à primeira pessoa, se permite a autorreferência para o errado. O problema é ao que você se refere e a quem você se refere e a que mundo você se refere. A crônica às vezes perdeu-se quando ficava falando do passarinho na janela, não estou citando nenhum. Até por isso, acho que todos são admirados. Quer dizer, o Manuel Bandeira dizia, o melhor do Rubem Braga é quando não tem assunto. Tá bom. Mas o que eu digo é o seguinte, o Paulo tinha assunto. O Paulo sempre tinha um assunto. Ele podia até não ter, quer dizer, ele podia até ter um assunto pequeno. Eu sinto sempre para isso o meu reino por um pente e aqui estão as pessoas que furtavam os pentes dele. Ele está presente nas pessoas que sumiam com os pentes da casa dele. Mas, enfim, é uma cena do cotidiano e ele fazia isso admiravelmente bem. Mas é difícil que você encontre um cronista contemporâneo dele que faça a anatomia do TED. Isso é mais difícil. Olha, ele se ocupou às vezes de temas que eram temas também de ensaístas, de articulistas. E ele fazia de uma maneira diferente. E, nesse sentido, também, para mim, ele era um grande cronista. Eu acho que a crônica é pegada mais do que assunto. É a maneira como você entra no assunto, a maneira como você trata. Como o Bandeira tratava. O padrão foi dado pelo Bandeira. Esse padrão que você está falando da crônica foi pela Bandeira que inventou. A crônica do Bandeira era sempre uma visão delicada, objetiva, sem ser detalhada. Crônica é... A gente sabe que essa coisa é complicada de definir. Até hoje, não vi uma definição de crônica que sirva. Tem aquela botada ótima do Rubem Braga quando perguntaram afinal o que é crônica. Todo mundo conhece. Ele diz assim, se não é aguda, é crônica. Acho que o melhor texto já escrito sobre crônica é aquele de Antônio Cândido A Vida ao Resto do Chão, que está no livro Recortes. Ele também não se mete a definir a coisa. Mas todo mundo que gosta do gênero, que cultiva o gênero, sente a crônica um pouco como uma conversa. Aliás, ele chama isso uma conversa aparentemente fiada. A arte em que Paulo Mendes Campos era dos grandes também. eu lendo, às vezes, Paulo, ele falando de um assunto que eu não conheço, mesmo quando ele está fazendo ensaio, quando ele está usando, às vezes, palavras que eu não conheço. Ele não tem medo das palavras, não. Ele me dá, ainda assim, a sensação de que estamos os dois sentados no meio fio e ele está me contando aquele negócio. Sabe, esse diferente do articulista, do cara que fala para a ex-cátedra, a impressão que você está que o cara está em cima de um cachotinho. E que quer convencer. É, o cara está no speaker's corner, assim, no cachotinho, falando uma coisa que pode até ser interessante. Mas essa pegada, essa coisa envolvente, não é? Que talvez, só uma voltinha, talvez, devesse ser uma boa lição para o jornalismo, de que maneira seduzir, para ser ouvido. aliás, vou até fazer uma divagação aqui. Eu tenho pensado muito, eu que não tenho religião, eu tenho uma santa padroeira nos últimos anos, que é a Xerazade. O que é essa mulher? Essa mulher salvou o seu pescoço graças às histórias, mais graças à maneira como ela contava as histórias do que as histórias propriamente ditas. eu acho que isso deveria servir de exemplo para todo mundo que escreve alguma coisa que não seja, digamos, o romance da grande arte. Se eu escrevo uma coisa e vocês me abandonam ou saem da sala nesse momento, peço que não, eu considero que fui decapitado ali. E eu acho que essa pegada que pertence um pouco à crônica, essa maneira de envolver o cara rápido, poderia ser também uma ferramenta boa no jornalismo. Eu só dou como exemplo o seguinte, vejam esse lead do Meditações Imaginárias. A quantidade de coisas que a gente consegue dizer é legais, não é? A meu avô Cesário, devo este horror pelos cães, o pescoço musculoso, a implicância com os países nublados, o riso acima de minhas posses, o pressentimento de uma velhice turbulenta. Isso tem quatro linhas. Ele está dizendo de uma forma da sua relação familiar tudo que veio por esse ramo do avô Cesário. E depois ele fala da avó Margarida, agora na mesma crônica, ele diz a Pablo Picasso devo a reacomodação do nervo óptico. então ele vai falando das dívidas dele com as coisas que ele lia ou que ele observava ou que ele via. A Mallarmé, o axioma cruel e radioso da frustração artística. A Baudelaire, em cujo túmulo depositei uma rosa, a fulgurança do raciocínio, a elegância corrosiva de seu sentimento trágico. A Shakespeare, a iniciação de todas as formas humanas. A Joyce, intégritas, consonância, cláricas. Então, acho que é uma coisa que você vê que aparece em várias referências, a familiar, a pessoal e as coisas que referiam o mundo dele de alguma maneira, sinalizavam o mundo dele. Ele é contemporâneo do Picasso, não é contemporâneo do Mallarmé, mas ele é um poeta filho do Mallarmé também. Então, essas coisas todas estão nesse universo, nessa constelação, acho uma coisa muito boa. Você está falando de crônica, lembre-se que a crônica esportiva é um dos fortes também dos jornais brasileiros. Uma das coisas bem escrita nos jornais é a crônica esportiva. Hoje, ninguém conseguiu a síntese de dizer Didi, coisa mental. Coisa dele. Isso é uma frase dele, que define todo o Didi, tudo que era o Didi. Eu acho que a crônica tem poucos cultores e tem que ser bons porque ela é curta. O cilindro aprende a escrever curta. Não há crônica grande. Quando você pega um cronista que ocupa meia página do Globo, por exemplo, me assusta. Você vai ver, não é crônica, é outra coisa que ainda não tem nome. Não, é o velho folhetim, que era isso. A crônica é um folhetim que foi encurtando. E das crônicas do Paulo? O que você... Crônicas assim que você lembra que para você são memoráveis como crônicas? Olha, tem várias. O Amor Acaba, tem um que se chama Lemonócle de Mononcle, que é um poema em prosa da mais alta qualidade. tem muitas. Tem aquela história que é um continho muito divertido do casal que está se separando, o marido que é flagrado e o juiz de paz, um amigo da família interfere e faz uma longa negociação e o casal acaba ficando junto. Eles pintam a casa. Eu acho uma história contada ali com mãos de mestre. Tem muito, Flávio. o Paulo pessoalmente também era uma pessoa muito agradável, de convívio muito agradável. Ele não era falante, não falava alto, não queria convencer ninguém. Ele tinha o prazer, ele era um cronista também, oral, compreendeu? A conversa com ele era extremamente agradável. Mas o Humberto falou e ele era mesmo um aforista espetacular. Olha aqui, umas frases dele. Essa que eu adoro, sempre cito. A infância é isso. Dois pontos. Achar que a vida é de graça. O vazio me enche. Você pode tirar dentes quando subiu no alto do patíbulo, viu tudo. Se acreditasse em Deus, eu precisaria encontrá-lo com a maior urgência. Tive consciência da minha velhice depois de passar por um vasto espelho sem me olhar. Preguiça, dois pontos. Contrapeso do arreguismo. Didi, coisa mental. Foi feliz no casamento, não, foi tão feliz no casamento que deu para beber. Escritor é quem tem dificuldade para escrever. Quem tem facilidade para escrever é orador. Rebeldia é o instinto de conservação do entendimento. Quem jamais foi traído não sabe o que perdeu. Somos uns porquinhos e o senhor nos cria, engorda e mata. O diabo da escola da vida é a falta de método pedagógico. Poesia promete sangue, suor, lágrimas, água, pão, flor e nada. Quem for incapaz do silêncio é surdo da poesia. Só no silêncio só no silêncio do silêncio canta o poema. Nem sentida, nem compreendida. A poesia é transmitida como febres. E aí tem uma frase aqui que é a frase, ele inventou um personagem chamado Colunista do Morro que fazia uma crônica da Baixa Sociedade do Rio de Janeiro. O colunista tinha um homem, você tem isso, não é? E tem uma frase desse colunista que eu acho ótica, que ele terminando uma coisa lá que ele escreveu, diz assim, não mais é como dizia Freud, morreu o babal. Ele tinha umas coisas muito gozadas, na hora do recreio, tem um tipo de, tem uma micro-sessão que se repete, que se chama Poderiam Ter Dito, que ele imagina uma frase que poderia ter sido dita numa circunstância histórica e que se perdeu. Do tipo assim, não, o Judas não está, ele foi cear com os amigos, a mãe do mesmo à janela. Eu acho isso uma delícia. Eu me lembrei daquela crônica, outra grandíssima crônica dele, aquela do pombo esperando o outro na candelária, impaciente, porque o pombo não chegava, tinha marcado um encontro de amor e o outro não chegava. De repente, chegou o outro e falou que está um dia tão bonito que eu vim a pé. E se a gente pega... Porque a ideia de... que era uma ideia que podia ter dado errado, eu acho que não deu e espero que continue não dando errado. A ideia de refazer a obra em prosa do Paulo por facetas é porque, primeiro, eu acho que ele tem mesmo facetas muito definidas. E acho que os livros que ele publicou, todos muito bons, eram compilações temporais. Então, publicava o Cego de Panema, o Homemzinho na Ventania. Assim, a cada três anos, a cada dois anos, ele selecionava as melhores crônicas e publicava. E isso, acho que, no caso dele, tiraria uma das maiores virtudes dele, que é a perenidade, que é uma certa permanência. Então, a ideia de refazer por facetas tinha muito desse objetivo. E há, eu acho, continuo achando, que há facetas muito definidas como essa, quer dizer, do Paulo como o cara que escrevia sobre futebol. Está certo? O que era muito diferente, era muito peculiar, era muito, está certo? Era uma coisa muito... e, de novo, escreveu na companhia de gigantes como Nelson Rodrigues. Está certo? E conseguia fazer uma coisa que tinha um sentido, que tinha uma... Sabe? Que tinha uma... Uma coisa que, de alguma maneira, na crônica esportiva de hoje, se perdeu. Então, eu acho que ele tem medo, tem facetas muito... muito claras e um tanto determinantes dele ser um escritor absolutamente formidável. Ele era também um contador de histórias. Ele era ótimo contador. Com essa conversa, juntos, dois amigos, com essa conversa do tempo, uma coisa que passou e tal, ele tinha sempre uma história para contar. Eu me lembro de uma dele. Talvez vocês não saibam. Ele foi, Paulo ia ser cadete, fez a escola preparatória de cadetes no Rio Grande do Sul. Ele foi para lá e começou a estudar. E contava que toda... Ele saiu uma vez por semana, uma coisa assim, saiu daquele regime de colégio interno, ia para a praça, as meninas passavam de um lado, aqueles cadetes todos perfilados, olhando, namorando, procurando namorar e tal. E aquela coisa de jovem, naquele tempo, que não tinha essas facilidades de hoje. Então, ele contava que um amigo dele olhava para um amor, queria namorar, mas era tímido, não conseguia ter coragem de abordar a moça para conversar. Um belo dia, ele conseguiu, a moça passava e parou. de verde, hein? O Paulo contava isso, ele estava gargalhado. Mas você sabe que quando eu conheci, quando eu conheci o Paulo, foi um encontro no apartamento dele no Leblon, mas naquele apartamento mais perto da praia. E foi quando eu conheci, quando estava para sair o Trinca de Copas, que foi o último livro que ele publicou e foi trabalhar na rua. Na rua, na Carlos Góis, Calan Góis, não tem. Aí, em Santa Bó, ficamos conversando. Esse dia, ele contou uma história admirável. Ele morou na Inglaterra, um período, fez amigos ingleses. Então, pouco tempo antes da conversa, ele estava tendo, ele tinha recebido um amigo inglês e resolveu recepcionar o cara no Rio de Janeiro da melhor maneira. Pegou no galeão e veio trazendo pela horta, quer dizer, aterro, Copacabana, Ipanema, Leblon, até chegar no Leblon. E era terça-feira, um dia de semana e tal. E ele foi sentindo o amigo dele, um dia de sol, lindo. E ele foi sentindo o amigo dele inquieto, assim, e tal. Até que, quando chegou no Leblon, o amigo inglês não resistiu e disse assim, escuta, hoje é terça-feira, são 11 horas da manhã, a praia está cheia. A pessoa que não trabalha disse, não, tudo estudante. O cara disse assim, e não estudam? E eu me lembro também quando ele foi, e ele era um ótimo cronista das histórias dos outros. Isso era muito bom. A crônica que ele faz de um dia que se marcou um almoço, acho que era um churrasco ou uma feijoada, não sei o que e tal. E o almoço, se não era por isso, o Vinícius era uma grande presença no almoço. E o Vinícius não aparecia, não aparecia, não aparecia, não aparecia. Duas horas da tarde, três horas da tarde, eu ia ligar para a casa do Vinícius. E o Vinícius atendendo e disse assim, Paulo, eu não posso ir, porque tem um ladrãozinho aqui em casa. Mas tinha um ladrãozinho, estava lá um ladrão para a casa do Vinícius, então não podia sair. Tinha um cara lá. E ele conta uma história, acho que até já contei uma vez aqui, que eu acho admirável como coisa de humor. Ele conta uma história no Mural de Vinícius, que tem um livro Crônicas Brasileiras, que é esse livro que está saindo agora. Ele conta uma história fantástica, que o Vinícius um dia recebe um telefonel, morava na gábia, já famoso, conhecido e tal. E ele... E é uma senhora dizendo o seguinte, Vinícius, o fulano morreu. Era um apelido. Agora não me lembro. Manduca. O Manduca morreu. O Vinícius está aqui, Manduca, não sei. Não, seu colega de colégio primário, não sei o que e tal. Você precisa ir lá, precisa... O Vinícius se desabala para bambu, para o velório do Manduca. E aí o Paulo descreve-se, isso é maravilhoso. Filho do Manduca. O Paulo descreve-se assim, conduzido até o caixão, no centro da sala, a mãe retirou o lenço que cobria o rosto de Manduca. E Vinícius, com a sua carinhosa intuição poética, sentiu que todos esperavam uma frase dele. Atolado mentalmente na situação, colocou a mão sobre o ombro do morto, pronunciando sem querer a seguinte sentença. Aguenta a mão aí, bichão. No fim da frase, já sentia a monstruosidade do seu pronunciamento, esperando em vão que o chão se abrisse e ele se afundasse. Isso é uma coisa... É se divertir. E tem uma que é do Fernando Sabino, isso eu acho maravilhoso. O Fernando Sabino, um dia entrou num avião e na frente do Fernando Sabino estava um super cantor brasileiro, espetacular, não sei o que, cantor das multidões. Francisco Carlos Elbroto. E o avião começou a jogar. Todo mundo assustado dentro do avião. E o artista estava com uma moça ao lado dele, que ele conheceu no voo, está certo? E aí o Paulo descreve assim, o avião jogava muito e o artista nacional, pretendendo tranquilizar a francesa, era uma francesa, virou para trás três vezes perguntando ao escritor, que era o Sabino, como eram em inglês as palavras nuvem, tempestade e não há perigo. Afim de formar a frase, no storm, clouds, no danger, as palavras foram subsidiadas com a advertência de que a moça não era inglesa, e sim francesa, é o broto responde, mas é que eu não sei falar francês. Isso é muito bom, não é? E dessa coisa do timing, de humor mesmo, de contar uma história engraçada com a... nesse mesmo livro, que tem umas crônicas engraçadas, tem uma crônica dele que também é espetacular, ele conta a história justamente disso, de um brasileiro, um cearense, sempre tem um cearense morando em algum lugar do mundo, e o cara já morava na Inglaterra, nos Estados Unidos, há dez anos, e assim mesmo, falava muito mal o inglês, e tinha o péssimo hábito de traduzir, literalmente, provérbios brasileiros para o inglês, e um dia ele entra para uma cafeína, e assim, e vem a garçonete para servi-lo, e ele diz, ah, eu quero isso, 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 e a garçonete, anotando-se assim, ah, eu quero Coca-Cola, e a garçonete diz assim, está lá a máquina atrás do senhor, e ele diz assim, uau, que fituosa snake, ou seja, se fosse uma cobra, me mordia, e aí começa uma gritaria, porque a garçonete diz assim, ele tem uma cobra, ele está com uma cobra, sobe as pessoas em cima da mesa, vira um escândalo dentro da cafeteria, não sei. Agora, o Paulo tinha também um outro lado sentimental que não era, que ele continha, que ele segurava, não é? Minha mulher, que foi colega de grupo escolar dele, contava que, quando ela se encontrava com ele, sempre ele voltava ao assunto. Você lembra aquele professor, a dona não sei o quê, a dona Violeta, sei lá, ficaram conversando horas. Então, um dia, minha mulher me contou essa história que eu achei fantástica. Começou a falar, ah, nosso tempo, nosso tempo, professora, diretora, tal e coisa, eu falei com ela, eu liguei outro dia para ela, eu tinha ligado para a professora dele, vai matar a saudade de conversar com qualquer coisa, ele já com 80 anos, 70 anos, quer dizer, e conversou e tal, e começaram a falar, ele falou, se lembra dela? Ah, lembra, ela era assim, assado, conversado, sabe? De repente, ele parou, uma lágrima, no dia seguinte, ligou para ela para ver isso, contou isso para ela, e no dia seguinte, tornou a ligar para a professora para comunicar que estava com saudade dela, quer dizer, era um lado, é um lado que, hoje em dia, não se usa mais, raramente uma pessoa se lembra de ligar para uma professora que ficou 40, 50 anos atrás. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, estamos... Eu estou adorando a conversa de vocês. Não, você tinha que falar mais, não, você vê aqui, está sendo regiamente pago, pô, tá certo. Tem que... É um texto mais econômico. Mas, enfim, eu... o Leandro está aí, não está? Pois é. Fica todo mundo me perguntando, Leandro, o que vem por aí? Eu não sei. Não, eu não sei a cronologia, quer dizer, eu não sei as... Fala um pouquinho o que vem por aí. Veio o Diário da Tarde, a gente vai fazer em coerção com o INS, na Flip, como se fosse um jornal, sei que vai fazer uma coisa muito bem bolada. Depois a poesia, a gente quer fazer, os ensaios, coisas traduzidas. Tem um cronograma vasto nos próximos anos. de... Que bom. Então, vamos ter... Vamos... Então, vamos ter muito com o Leandro de Campos. Isso aqui é bom, tá certo? Isso aqui é... É, no caso do Diário da Tarde, quer dizer, eu da... Quando... A noite aqui... Diga, diga aqui. O que é o Diário da Tarde? É, o Diário da Tarde é o seguinte, ele inventou um jornal. Ele criou um jornal que ele batizou de Diário da Tarde com sessões, né? E... Essas sessões eram... Quer dizer, o Diário da Tarde sempre começava da mesma maneira, começava com uma coisa chamada Artigo Indefinido. O Artigo Indefinido era o Paulo como leitor, um argudo leitor de grandes livros, né? Quer dizer, o Paulo falando de Coração das Trevas do Joseph Conrad, falando de Orlando, de Virginia Woolf, mas o número um do Diário da Tarde era ele falando de Cântico dos Cânticos. E falando com absoluto domínio de Cântico dos Cânticos. Era ele falando de... Não sei se é, de outro está no... Artigo Indefinido, enfim, mas de grandes... García Lorca. O Itman, né? O Artigo do Itman, espetacular, quer dizer, o artigo... É uma beleza, certo? E... Então, essa era a maior sessão, quer dizer, era mais... Quer dizer, de texto maior, certo? Depois, o Goal Necessário, quer dizer, o Goal Necessário é um título que ele deu às crônicas esportivas, de futebol, que ele escreveu para o Diário da Tarde. Depois tinha várias coisas, e o Wilson poderá, talvez, até nos ajudar aqui, o Wilson e o Humberto, ambos são mineiros, porque ele tinha várias coisas, dentro do Diário da Tarde, de frases, que, porém, ele distinguia uma da outra, quer dizer, ele fazia curiscos, ele fazia uma coisa chamada piripau. 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 O que é isso? É um presépio. 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 É um presépio monumental. É um presépio monumental. Versados em mineirismo, está certo? Piripiri... Piripau. Piripau. Présépio do Piripau. Era uma coisa animada, tinha uns motorzinhos. A água corria, batia um anjolo, não sei o quê, o outro andava, a luz acendia, a luz apagava. Ah, você foi lá, você viu isso aí? Era automático. Mas era tudo de madeira. Ele é mais mineiro que eu, eu nunca vi isso. não sei o quê. É, mas... Drummond, Drummond, eu sou, está como título, eu sou o livro de linfônio, um presépio do Piripau. Ele escreve esse caso com o Marcos Andrade. Ah, tá. E tem dois poemas que tem o presépio do Piripau. Eu acho que existe, até hoje ele faz. Existe, foi tombado pela Universidade de Minas Gerais. Não, está vendo? Sabemos tudo. e agora funciona o ano inteiro, não é? Pois é. Não, então, ele fazia isso, sempre tinha uma coisa do poeta do dia, que era quase sempre, acho que sempre, foi um poema traduzido. Ele era um muito bom tradutor de poetas, em geral, escolhia poetas muito fora da... Não eram os poetas mais traduzidos no Brasil. Era realmente uma pescaria muito, muito bem feita. Tinha uma coisa para criança, que agora não lembro como é o título da sessão do diário da tarde. Hã? Suplemento infantil. Suplemento infantil. O que ela deve estar aqui. Enfim, era uma coisa de umas oito sessões. E aí, o livro, quer dizer, que foi feito em coedição pela civilização brasileira e a massa ONU, era a tentativa de reproduzir um jornal, e são 20 edições desse jornal. São 20... Quer dizer, cada capítulo desse livro é uma edição do jornal. Está certo? E eu acho espetacular. Está certo? O que o Leandro estava explicando é que sempre tivemos a tentação, sempre tivemos, eu e o Martínio Sussu, que foi o diretor da Companhia da Letra, de fazer isso na forma de jornal. Talvez pelo fato de que ambos somos, não sabemos definir ainda se nós somos jornalistas inativos ou desativados, mas somos jornalistas. Está certo? Então, a ideia de pegar aquilo comum e fazer na forma de um jornal, e isso é que vai ser feito na Filipe. Mas depois a Companhia fará o livro do Diário da Tarde, que dará mais perenidade ao Diário da Tarde. Mas eu acho uma ideia fascinante. Uma ideia não, ele realizou uma ideia. Acho um livro curiosíssimo. Ele, como leitor, na verdade, você tem crônicas avulsas do Paulo falando de leituras dele. Mas, além disso, você tem as crônicas do Artigo Indefinido do Diário da Tarde e tem também uma coisa que ele foi colaborador de uma sessão que a Manchete teve durante um tempo chamada Os Grandes Clássicos que ninguém conhece, não conhece os Grandes Clássicos que não conheciam. As obras primas que poucos leram. Exato. Não tem nada a ver com o que eu disse. As obras primas que poucos leram. Porque nessa tem Rambô, é certo? Um Rambô muitíssimo, muitíssimo bom. Tem o TSL de altíssima qualidade. É uma coisa... Ele, como leitor... E ele tem fragmentos. Tem uma coisa dele que eu acho bonita. Estou lendo demais, não? Mas o bom é falar dele. Flávio, ele tem um livro de uma teologia de humor. Você chegou a ver isso? Pois é, vimos agora. Pedi a Elvi até para ver na semana passada. Ele tem um livro muito legal. Viu, Leandro? Esse precisa ser feito alguma hora, eu acho. Está certo? Porque é um livro que ele organizou chamado Antologia do Humor Brasileiro. E só tem a apresentação dele. O resto são textos selecionados por ele de bom e humor de altíssima qualidade. Quer dizer, o humor de expressão literária de altíssima qualidade. Isso ele fez. E ele tinha uma coisa até de falar com uma certa modéstia. Eu acho lindo ele falando do Grande Sertão Vereda que ele diz. Porque esse livro repete a parábola da vida humana sobre a Terra e nos molha no frescor das primitivas vegetações terrestres até aclarar-se e ofuscar-nos em definitivas indagações da consciência. Porque os homens são um único homem e um único homem são todos os homens. Porque Reobaldo esteve no Egeu, no castelo que preparava a Garra Santa, na Grande Revolução Libertária, no sertão de Minas entre os jagunços. E Reobaldo está ao meu lado. Porque nós guardamos para sempre um livro como esse. Eu o louvo com modéstia e espanto. Isso foi em cima da bucha, o livro tinha acabado. Em cima da bucha. Em cima da bucha. Em cima da bucha. Flávio, tem muito mais coisa dele para botar em livro? Nós estamos aqui numa dúvida. É óbvio. Falar de dúvida não é bom, mas enfim. É o seguinte, quer dizer, para a nossa honra, privilégio, tudo, o acervo do Paulo está no Instituto de Moderação. que para nós é maravilhoso e honrosíssimo. O acervo do Paulo é constituído de várias coisas, não é um acervo grande. Não vieram os livros, mas vieram outras coisas. E uma das coisas é a seguinte, existem 53 cadernos anotados pelo Paulo. de leitura. De tudo. Nesses cadernos tem coisa assim, tem uma página do caderno que são 20 obras de música clássica. Só o que eles gostam. Não tem um adjetivo, nenhuma descrição, é só isso. Concerto tal de não sei o que, sinfonia tal de não sei o que, quarteto não sei o que. Aquilo em si já é impressionante, está entendendo? porque tudo ali está bem escolhido. Tudo. As 20 coisas que ele gostou, além de não ter as mais, quer dizer, você, Chopin, vai citar os prelúdios, vai citar o noturno, ele cita a balada número 2, que é uma coisa difícil mesmo, e é uma coisa interessantíssima, é uma coisa de um veio melódico espantoso, interessante e tal. Aí cita um Chostakoff, aí cita não sei o que. O Flávio, aquele pós-fácil do Ivan Marques num desses livros, uma moracaba, ele chama atenção para a capacidade que tinha o Paulo de fazer enumerações, enumerações caóticas, às vezes, mas ele... Estou me lembrando aqui de um texto que é uma enumeração de nomes de cidades, apenas isso. Ele adorava listas, o Paulo fazia listas de coisas, fazia listas, listas de palavras. Coisas deleitáveis, coisas detestáveis. Não, tem uma coisa dele que é só uma brincadeira, ele vai pegando personagens da vida, do mundo, e eu acho que isso está no rosto necessário, e fazendo coisas clubísticas, Bairro a Botafogo, Fulano e Tal era Flamengo, Fulano e Tal claramente era Vasco. Com brincadeiras, e aquilo fica, faz sentido. Não só faz sentido como sobreviveu. Se você pensar que ele fez aquele negócio de semana para semana, não sei se ele chegou a ser um cronista diário em algum momento, acho que sim. Não, acho que mesmo no Diário Carioca não era tudo. Não sei. seja como for o ritmo semanal também, o ritmo semanal também é pesado e você vê que aqueles textos ali não tem ruga, é impressionante aquilo. é, mas acho que é um pouco isso mesmo, é isso que ele tinha o que dizer. Isso é que eu acho tão, e não é fácil mesmo não, imagina, todo sujeito que escreve muito em qualquer lugar do mundo, não precisa ser do Brasil, tem uma dificuldade enorme de se policiar, de lutar contra uma certa banalização, de lutar contra uma... de virar uma vulgata de si mesmo, está certo? Então, isso é muito... Wilson, você que conviveu com ele, como é que ele via essa atividade de cronista? Era uma coisa pesada para ele? Tinha alguma cota de prazer nisso? Bom, deixa eu ver. Me repete a pergunta. Para o Paulo, a atividade de cronista era um peso ou era também um prazer? Não, não. Eu nunca soube assim que ele falasse vou escrever agora, não. Eu acho que ele ficava, a vida dele toda, ele ficava esperando a hora. Em hora a vontade de escrever, ele escrevia. Porque quando eu pegava as crônicas dele, ele era pontual. Mas ele não escrevia em cima da hora, saia correndo esse tipo de coisa. Aqui esqueci, toma aqui. Não tinha isso. Ele estava tudo arrumadinho, direitinho. Ele era metódico. Não resisto à tentação de lembrar da famosa história do Austrália da Taíde. O Austrália da Taíde recepciona o Einstein no Rio de Janeiro e leva o Einstein para um passeio no Rio de Janeiro. De vez em quando, no meio do passeio, tirava um bloquinho do bolso e anotava uma coisa. Depois andava mais um pouco, tirava um bloquinho do bolso e anotava. O Austrália da Taíde. Estava na ONU, né? E o Einstein pergunta para ele o seguinte, desculpa, eu sou a nota. Estava assim, eu sou cronista, escrevo coluna, na verba. Cada vez que eu tenho uma ideia, eu esprego lá. Eu só tenho uma ideia. bom, meus amigos, muito obrigado. Estão todos concitados a ver Paulo Mendes Campos. Estava en van Obrigado.